Fala pessoal, pode ser tal, tudo em ordem? Vou mostrar para vocês hoje como é que troca a lâmpada de farol baixo e alto comprei essa daqui Philips H4 sempre tem que ser H4 porque se não for é Paraguai vou mostrar para vocês ali só liga a ignição aqui confere qual que está confere qual que está queimada vamos ver qual que é isso é fácil demais esse aqui está funcionando aqui é lá não, ele está aqui pode desligar aqui vou desligar a ignição desliga o farol vamos abrir o capulho vai vai é assim é assim demais pessoal é só pegar aqui aqui ó tirei a lâmpada aqui essa parte aqui ó queimou tá ela vem com essa caixinha você engata ela aqui atrás fica mais fácil e o ganchinho fica aqui ó o ganchinho só você colocar ali ó pronto aí puxar a lança da nova para a lâmpada verde para ver que essa molinha da lâmpada direita está uniformemente certinha e é da esquerda e essa desfiz toda e como ela é farol baixo e alto você tem que comprar ela não tem como comprar separado né porque a do alto continua funcionando para montar ó só colocar aqui olha onde estamos chegando olha onde estamos chegando eita nós nem acelera aqui vou pegar o cabo aqui de novo só engatar o cabo aqui ó pronto ó aqui ó é a parte mais chatinha só colocar a lanterninha aqui só colocar a lanterninha aqui para dentro só encaixar ela lá falei o que fiz aqui mas é só encaixar aí aqui ó o que estou fazendo com a mão só é mais difícil vou colocar aqui está colocada é só encaixar essa coisa depois está ali bonitinho está ali ficou só testar ó e já ligar a ignição aqui do estágio e já está funcionando pronto só na da outra beleza é isso aí galera é fácil qualquer coisa a mais que quiser mexer no carro aqui eu vou filmar o processo beleza foi bem tranquilinho fácil fácil ó a lâmpada aí tem que pagar até caro para trocar no manecante trocou em menos de 5g beleza é isso aí galera valeu falou e aí 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 e aí